3, 2, 1, 0, todos os motores correndo. Olá pessoal, está começando mais um AstroCast. No episódio de hoje vamos falar sobre a estrutura e a origem do planeta Terra. Comigo nesse programa está Alessio Medeiros, que é recém-formado em Geografia. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, o endereço é youtube.com barra astrocast.br para acompanhar os AstroCasts publicados lá e também os vídeos do nosso canal. Você também pode ouvir o AstroCast pelo Mixcloud, o endereço é mixcloud.com barra astrocast. E também pode assinar o nosso feed disponibilizado pelo Mixcloud. E não esqueça de clicar em gostei no vídeo ou AstroCast publicado no YouTube, caso você tenha gostado do conteúdo. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com barra astrocast.br. Você também pode nos mandar um e-mail, o endereço é astrocast.outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Também visite e curta a página Carlos Sagan Brasil no Facebook, facebook.com barra carlosseganbrasil. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Você também pode visitar a loja do AstroCast em vitrinepix.com.br barra astrocast. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. E hoje temos mais um e-mail para ler, e o conteúdo dele é o seguinte. Bom dia, meu nome é Rodolfo, agora com 17 anos. No último AstroCast, ou segundo, senti-me muito representado pelo Douglas. Também tive uma fase de admirador da pseudociência. Acompanhava muito um podcast, acho desnecessário dizer o nome do mesmo. Cujos temas eram quase sempre de falsa ciência. E eu, muito mais ingênuo do que sou hoje, acreditava piamente, sem duvidar nem criticar. Não sei se isso é uma constante, mas pelo que vejo, e por experiência própria, as pessoas sentem uma necessidade de pensar que obtêm um conhecimento a mais do que todos os outros, e que por obter o mesmo, a pessoa é melhor. Mesmo que esse saber não seja a real verdade. Apenas por ter uma resposta, ela já se sente intelectualmente mais bem-sucedida. E a pseudociência, por ser simples e fácil de entender, traz essa possibilidade. Preenche, mesmo que de forma errônea, essa nossa ânsia por saber. Eu, entre meus 11 e 14 anos, ou até mais cedo, não sei, por causa do falso conhecimento proveniente da pseudociência, pensava assim. Me sentia mais inteligente por acreditar que os deuses astronautas construíram as grandes pirâmides, ou os iluminatis estavam prestes a construir uma nova ordem mundial. Não é mais fácil pensar que alienígenas vieram até reconstruir as grandes pirâmides em vez de buscarmos fatos e evidências para tentarmos refutar alguma hipótese sobre como foram construídas? Claro que é, muito mais fácil. Por fim, meu amadurecimento afastou esse pensamento e encurtou o meu caminho para a ciência. Hoje sou um completo apaixonado por conhecimento. E fora a própria falibilidade da pseudociência que me fez cético. Me questionava, percebia que por mais que eu tentasse acreditar, não fazia nenhum sentido confiar em algo que não tenha nenhuma prova para tal. Então, Rodolfo, parece que realmente a pseudociência, especialmente no nosso meio, a ufologia, chamou a atenção de muitos de nós quando mais jovens. Eu, particularmente, nunca segui ufologia ou qualquer outra pseudociência. Podemos dizer assim que eu tive essa sorte. Porém, concordo com o que você disse. Você tem razão. As pessoas realmente gostam de pseudociências e um dos motivos é que elas são muito mais fáceis de se compreender. Outro motivo, também, pelo qual as pessoas gostam muito de pseudociência, é que a pseudociência, invariavelmente ou quase invariavelmente, lidam com questões que afetam diretamente o dia a dia das pessoas. Como ter mais saúde, como viver mais, essas coisas. E isso ajuda a chamar a atenção das pessoas. Veja, em contraste, que muitas pessoas criticam a ciência por ela promover pesquisas que as pessoas não compreendem para que servem. Por exemplo, afinal, qual é o objetivo? Por que raios gastar tanto dinheiro para tirar fotografias de Plutão? Isso vai ajudar em quê? É mais difícil de justificar esse tipo de coisa, mas não é impossível. E o resultado, é claro, é muito mais real do que acreditar em astrologia, por exemplo. Dentre as respostas possíveis, elas vão desde um maior avanço tecnológico. Muitos avanços tecnológicos que hoje usamos no dia a dia vieram da corrida espacial, por exemplo. Por outro lado, em uma visão mais humanística, descobrir essas coisas da natureza também nos permite ter uma visão mais justa do mundo, da sociedade, das pessoas. Como eu sempre gosto de dizer, a ciência nos mostra, por exemplo, que o racismo não tem nenhum fundamento. É um exemplo. Mas, embora as pessoas gostem muito de teorias da conspiração, é algo interessante, porque essas teorias, elas fazem as pessoas se sentirem impotentes. Afinal, o que é que eu posso fazer contra os Illuminati que dominam o mundo, ou contra os alienígenas que estão em volta da Terra esperando para atacar, ou qualquer coisa do tipo? As pessoas não podem fazer nada, se essas coisas fossem verdadeiras. Porém, eu tenho uma explicação, eu tenho uma hipótese sobre por que as pessoas gostam disso. Não é apenas o fato delas se sentirem mais inteligentes e mais sábias, como você corretamente assinalou, mas também é pelo deslumbramento de se sentirem fazendo parte, mesmo que de modo indireto, de algo grande, algo importante. Porém, infelizmente, muitos de nós percebemos que o que existe de verdadeiramente deslumbrante é o universo em si mesmo. As estrelas, as galáxias, a nossa capacidade de compreender tudo isso. Isso é realmente impressionante. Então, Rodolfo, fico feliz que você tenha se livrado das garras da pseudociência, assim como o Éder e o Douglas, que também, no passado, se meteram com o pseudociência, no caso aqui ufologia, e espero que a aquisição do conhecimento cada vez maior nos blinde contra o mal que é a pseudociência e essas teorias conspiratórias. E também, claro, espero que você continue acompanhando o Astrocast e envie um e-mail para nós sempre que quiser. Agora daremos prosseguimento ao episódio. Alessio, antes de começar a falar sobre a origem da Terra, vamos falar um pouquinho sobre a tua área de atuação. Por favor, faça uma apresentação sobre você. Certo. Bom, meu nome é Alessio Medeiros, eu sou editor das páginas Carl Sagan Brasil e New the Grace Brasil e também, agora há pouco tempo, da Astrocast. Como você já mencionou, eu sou recém-formado em Geografia, licenciatura, e também estou prestes a iniciar meu curso de Física. E, como o pessoal já deve ter percebido, eu sou TAC, sou nordestino, moro no Rio Grande do Norte. Você poderia falar um pouco para nós o que é exatamente essa área da atuação científica chamada Geografia? Porque acredito eu que ela seja um pouco confusa de definir na cabeça de, por exemplo, um estudante de ensino médio. Já que a Geografia mexe um pouco com política, a organização do globo em países e depois fala um pouco de Geologia. Geografia é um troço meio complicado, parece uma mistureba meio sem sentido. Pode esclarecer um pouco para nós o que é a Geografia, afinal? Bom, é exatamente como você falou, né? A Geografia, ela é, por essência, uma ciência social, mas ela também trabalha com fenômenos naturais, né? Então, você, dentro da Geografia, ao mesmo tempo que trabalha com população, com política, você também vai trabalhar com clima, com vegetação, com geologia, geomofologia e até mesmo um pouco de astronomia, né? Mas a Geografia, ela é uma ciência social porque ela estuda a interação entre a sociedade e a natureza, né? E essa questão, que realmente é um pouco complicada até para quem estuda a própria Geografia, essa questão da divisão, né? Porque, durante muito tempo, a Geografia, ela sempre teve esse debate, esse debate científico, né? De um lado a Geografia humana, de um lado a Geografia física. E, por muito tempo, se tratou a Geografia como realmente dividida, né? E, há pouco tempo, principalmente a partir do século XX, é que começou a se enxergar a Geografia como uma só, né? Como uma ciência única, mas que abrange tanto elementos físicos quanto elementos sociais. Mas, até hoje, ainda existem as pessoas que defendem ferreamento que a Geografia é humana e também tem outros que defendem que a Geografia é física. E tem o pessoal do mais... que quer conciliar, né? Que defende que a Geografia é apenas uma. Com o tempo, eu fui criando uma visão de Geografia que é do seguinte modo, que não puxa nem para o lado humano, nem para o lado geológico. Na verdade, o que eu enxergo de Geografia é o seguinte. A Geografia estuda esses dois campos porque a estrutura do ambiente influencia diretamente como uma sociedade vai ser formada e como ela habita os recursos e, por fim, acaba influenciando em toda a escala hierárquica da sociedade. Não é verdade? Não, sem dúvida. E durante o final do século XVIII, século XIX, predominou o determinismo ambiental, né? Ou seja, o homem, ele era, vamos dizer assim, era dependente da natureza. A natureza influenciava totalmente na organização do homem em sociedade, né? Ou seja, se o local é muito frio, por exemplo, a Antártida é um determinante, vamos dizer assim, geográfico, né? A gente sabe que não existe pessoas morando na Antártida por ser muito frio. É claro que tem as bases de pesquisa, né? Mas que não existe, vamos dizer assim, pessoas morando definitivamente lá, né? Então, por muito tempo, se enxergou dessa forma. Mas, claro que, ao longo do tempo, o homem foi desenvolvendo tecnologias que, muitas vezes, sobrepõem a natureza às limitações que a natureza impõe sobre a gente, né? A geografia é isso mesmo, essa junção do físico com o social. E é muito importante a ciência geográfica para a nossa sociedade, porque a geografia, ela vai te dar instrumentos para analisar se uma área é propícia à habitação. Ela vai estudar o sol daquela região, a geografia. E isso, isso, em sol, já tem aquela discussão da geografia como um sol, né? Ela já pega elementos físicos, ou seja, estudar a geografia, o sol determinada área, para definir se aquela área é propícia à habitação, né? Que já envolve as características sociais. Você tem alguma opinião, alguma análise a fazer sobre a qualidade do ensino de geografia? Eu falo ensino tanto universitário quanto ensino médio. E mais do que isso, em que áreas um geógrafo, hoje em dia, pode atuar? O ensino de geografia, ele veio se transformando ao longo do tempo, porque a geografia como ciência e também como, vamos dizer assim, disciplina escolar, se concretizou no final do século XIX. Então, assim, vamos dizer que seja recente, né? Então, o ensino de geografia, a princípio, no final do século XIX, no século XX, era um ensino que era muito, era a serviço, vamos dizer assim, do Estado, né? Então, em geografia, o que você estudava era o patriotismo, ou seja, a gente tinha na França, França e Alemanha, principalmente, o ensino de geografia era muito voltado para a questão do patriotismo, ou seja, ressaltar as qualidades da sua pátria, as riquezas naturais. Isso meio que era um instrumento de dominação do Estado, né? Uma coisa que, assim, tentava passar uma imagem perfeita da sua pátria, ou seja, sem distorções, sem problemas, né? E isso foi se modificando ao longo do tempo, principalmente com o advento da chamada geografia crítica, né? Principalmente a partir dos anos 60, dos anos 70. Isso influenciou diretamente no ensino de geografia, porque a partir daí, a partir da geografia crítica, foi que se passou a se discutir o espaço, né? O espaço à nossa volta como um contraditório, né? Existem, sim, problemas, e esses problemas devem ser estudados, e se deixou um pouco essa coisa do patriotismo de lado, achar que tudo é perfeito, né? E a gente sabe que não é. Então, nessas últimas décadas, esse debate tem sido muito promovido nas universidades, e os professores, eles tentam passar isso para os alunos, para que estes alunos, quando se tornarem professores, também tentem passar isso para os seus alunos, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Porque, geralmente, ainda nós temos a visão da geografia como uma disciplina decorativa, que é necessário você apenas decorar com a capital de determinado país, enfim, essas coisas, né? Quando a gente sabe que, na verdade, a geografia, ela é muito importante, é bastante ampla, e não se restringe somente a isso. Então, nesses últimos anos, o ensino de geografia tem se transformado, né? Deixou de ser esse ensino decorativo, e passou esse ensino mais, vamos dizer assim, mais reflexivo, porque o aluno pode criticar o que está posto na sociedade. E com relação, com relação à profissão do geógrafo que você falou, né? Porque tem uma diferença, no caso eu sou licenciado em geografia, o geógrafo é aquele que tem o bacharelado. Então, enquanto o licenciado, ele atua nas escolas, lecionando, ou também lecionando no ensino superior, né? Se fizer o mestrado, o doutorado, o geógrafo, ou seja, o bacharel, ele também tem um, vamos dizer assim, um leque de atuações, né? Ele pode atuar, por exemplo, em secretarias de meio ambiente, ele pode atuar em secretarias de infraestrutura, então, é uma gama de opções para atuar, né? Porque o bacharel, ele é um pesquisador, claro que um bom profissional, ele também é um bom pesquisador, tem que ser um bom pesquisador, mas o geógrafo, ele tem, assim, mais instrumentos para fazer estudos técnicos, estudos ambientais, enquanto o professor, ele não tem essa autorização, vamos dizer assim, né? Que é a do CREA. Então, o geógrafo, ele vai atuar principalmente em órgãos ambientais desse tipo, e o professor, em sala de aula. Quando se pensa em astronomia, se pensa imediatamente em físicos, em cálculos, mas quem estuda geografia também lida um pouquinho com astronomia. Num curso superior, o quanto vocês aprendem de astronomia? E também me diga se você acha que isso é o suficiente, ou se a geografia, o curso superior, deveria dar mais ênfase nessa área. Isso varia, essa questão da astronomia, varia um pouco de curso para curso, né? Por exemplo, eu, quando eu entrei no curso, eu fazia uma disciplina de introdução à astronomia logo no primeiro período, foi excelente, né? A gente estuda astronomia. Eu acredito que uma disciplina foi o suficiente para dar uma introduzida, mas se quiser aprofundar mais, teria que estudar um pouco mais fora da disciplina, né? Por vontade própria. E essa disciplina de astronomia, no ensino de geografia, caso na graduação, ela é bastante importante porque ela dá embasamento para você entender outros assuntos que estarão por vir no curso, né? E atualmente, o curso que eu fiz, né? Ele não tem mais essa disciplina de astronomia. E eu acho isso, assim, achei uma tremenda falta de, assim, de preparo do pessoal, porque eu acho que é uma disciplina muito importante, principalmente quando você vai ensinar no ensino fundamental, que você, que tem esses assuntos no livro de idade, que você não viu na graduação, né? Eu tive sorte de ver ainda, mas as turmas que entraram após a minha, já não terão. E assim, também, nos cursos, em outros cursos pelo Brasil, também foi extinta a disciplina de astronomia, de geografia, né? Mas o conteúdo continua no livro de idade. Então, esses professores que estarão se formando não vão ter conhecimento de astronomia para poder lecionar, né? O ensino fundamental. Isso aí já fica uma falha na formação desse profissional. E é muito importante o ensino de astronomia porque na astronomia você aprende um pouco sobre o clima da Terra, sobre os horários, enfim, sobre uma gama de ações que são necessários para o ensino de geografia, né? Alessio, obrigado por essa introdução sobre a área da geografia. Vamos agora, então, para o núcleo do nosso assunto desse episódio, que é sobre a estrutura e a origem da Terra. Acho interessante começar pelas histórias antigas de como a Terra se formou. Teorias já, hoje em dia, bastante obsoletas que você havia sugerido na pauta. O que você pode nos falar sobre elas? É verdade o que eu sugeri na pauta porque eu acho um tema bastante interessante. Muitas vezes a gente já está bastante familiar com a teoria atual, que é a hipótese da nebulosa, que a gente ainda vai falar, né? Mas existiram outras teorias que talvez, quando a gente ouve hoje, talvez achem muito estranho, esquisito. Pode pensar como é que alguém conseguiu pensar nisso, é uma loucura e tal. Mas, na verdade, não são, né? Porque foram pensadas em épocas diferentes da nossa, em que nós não tínhamos os instrumentos que temos hoje, né? E essas teorias, elas se dividem em dois blocos, né? São as teorias catastróficas e as teorias turbulentas. As teorias turbulentas, ela primeiro foi proposta por René Descartes, né? No século XVII, se não me engano. E essa teoria proporia que o sistema solar, consequentemente, a Terra, né? O sistema solar teria se originado a partir de um sistema de vórtices, ou seja, como se fosse furacões, e isso preenchido por um éter. Então, o Sol e todos os demais planetas teriam sido originados a partir desse vórtice, né? E a gente pode, eu acho, imaginar que são teorias absurdas, né? Mas, no século XVII, final do século XVII, né? 1600 e alguma coisa, não era tão absurdo para a época, né? É o que eles tinham na época, né? E as teorias catastróficas também seriam absurdas. Hoje em dia, ela diria que o sistema solar foi formado a partir da colisão de um cometa com o Sol. Aí, a gente sabe, hoje em dia, que cometas são corpos pequenos, né? Talvez os menores corpos do sistema solar. Mas, antigamente, cerca do século XVIII, talvez, se não me engano, pensava-se que os cometas eram corpos de muita massa, enormes, né? E o impacto de um desses cometas com o Sol teria ejetado a matéria do Sol, e essa matéria que foi ejetada no Sol teria dado origem aos planetas, né? Hoje, essa hipótese, essa teoria não é mais aceita, porque sabemos que os cometas são corpos pequenos. Se chegarem a colidir com o Sol, né? Talvez se desintegrem antes, eles não vão ejetar matéria do Sol que formem planetas. Senão, nós teríamos inúmeros planetas hoje no sistema solar, né? Porque a gente sabe que cometas colidem constantemente com o Sol, né? Mas, claro, não causam nem, vamos dizer assim, cócegas no Sol. Então, elas se dividem nessas duas, né? As teorias catastróficas e turbulentas. E a teoria moderna da origem do Sistema Solar, ela é chamada de teoria padrão, porque é o modelo padrão de origem do Sistema Solar, na verdade, não só do Sistema Solar, mas de qualquer sistema planetário. Sistema planetário é qualquer sistema onde existe uma estrela, e ao redor dela existem planetas. O nosso sistema planetário é chamado Sistema Solar, porque a nossa estrela se chama Sol. A teoria atualmente usada é chamada de nebular, porque o nosso Sistema Solar se originou a partir de uma grande nuvem de matéria, que se condensou, e ela iniciou, então, uma rotação. Afinal de contas, no universo, tudo roda, tudo gira. E quando uma coisa gira, e essa coisa é maleável, ela tende a virar um disco. É assim que praticamente todas as galáxias são, a não ser que tenha acontecido algum acidente durante a história e a existência dessa galáxia, e foi assim também com a nuvem que formou o nosso Sistema Solar. É, exatamente. Esse é o básico de como funciona da teoria atual da origem dos planetas e do Sol no centro do nosso sistema. Como você disse, a teoria mais aceita hoje é a chamada hipótese da nebulosa, né? Apesar de ter esse nome, hipótese da nebulosa, ela é sim uma teoria, né? E como você diz, é a mais aceita atualmente. Mas eu acho isso muito engraçado. Existem essas confusões de palavras, às vezes, na ciência. Por exemplo, as supercordas, que num sentido comum nem teoria é, num sentido comum científico, mas ela é chamada teoria das cordas. É muito esquisito, não é? É verdade. O pessoal meio científico, às vezes, gostam dessas coisas, né? Porque, como eu falei, a teoria da nebulosa se chama hipótese da nebulosa, né? E como você falou também, a teoria das cordas, que, apesar de ser chamada de teoria, ela realmente não é uma teoria, porque a gente sabe que ainda não há, atualmente, métodos experimentais. Exato. No momento, ela não passa de viagens matemáticas. Exatamente, né? Mas, caso voltando à hipótese da nebulosa, que é uma teoria, né? É como você realmente falou. Ela se chama solar, de acordo com a teoria, essa teoria se originou a partir de uma nebulosa, né? Ou seja, é de uma nuvem de poeira e gás e, através, sobre a gravidade, a atração da gravidade, essa nuvem de poeira e gás, ela começou a concentrar matéria no seu centro, né? E, à medida que essa matéria foi se concentrando no centro, toda essa nuvem de poeira e gás, como você bem destacou, entrou em rotação, né? E ela assumiu um formato de um disco, né? E é até interessante que a gente possa fazer uma comparação com um patinador. Por exemplo, o pessoal que assiste as Olimpíadas de Inverno, né? Já deve ter visto que os patinadores, eles, quando fazem aqueles giros, à medida que eles vão girando, eles vão vir girando mais rápido, à medida que se abaixam, né? Eles vão se abaixando e vão girando mais rápido. Da mesma forma, aconteceu com a nebulosa, né? Ela foi girando e, à medida que foi achatando, ela foi girando mais rápido. E concentrando, lógico, matéria no centro, que viria a ser o protossol, né? Ou seja, a precursora do nosso sol atual. Com o protossol em formação, né? À medida que a matéria, logicamente, se concentrava no centro, mais quente e mais denso, essa massa central ia se tornando, né? E começou, assim, a se originar processos de fusão nuclear, né? A partir das altas temperaturas e também da densidade, né? Praticamente 99% da massa do sistema solar está concentrada no sol, né? Então, a gente já deve imaginar quanto a matéria que foi reunida no centro. Bom, então, essa matéria que foi concentrada no centro da nebulosa deu origem ao nosso sol, né? Só que ainda restou um resto de poeira e gás, né? Em volta do protossol, que seria a nebulosa solar. E, a partir desses restos da formação do protossol, foi que se originaram os planetas, né? E que a gente sabe que existem os planetas internos e os externos. Então, os planetas se formaram a partir dessa nebulosa solar que começou a se resfriar. E, à medida que se resfriou, os gases começaram a se condensar, ou seja, começaram a passar dos seus estados líquidos, os solos, e começaram a se aglutinar em, vamos dizer assim, combinações pegajosas, né? Pequenos grãos de poeira se combinavam, se juntavam a outro, através da gravidade. Porque é sempre bom lembrar que a gravidade está sempre atuando, né? Então, esses grãos de poeira iam se aglutinando e formando combinações pegajosas, iam formando blocos cada vez maiores. E esses blocos cada vez maiores iam se juntando a outros. Os maiores atraíam os menores, pela atração gravitacional, né? Iam se juntando. E essas partículas formaram planetesimais. E os planetesimais seriam blocos de até um quilômetro de extensão. Então, esses planetesimais foram também se aglutinando, né? E o que daria origem à Terra. Só que o que vale lembrar é que a energia desses impactos, ou seja, do impacto desses planetesimais uns com os outros, eles carregam energia cinética, né? Que é a energia do movimento. E essa energia cinética, com o impacto, se transformava em energia calorífera, né? Calorífera. Ou seja, em calor, né? Então, essa energia cinética, a velocidade brutal dos impactos, né? Se convertia em calor. E a Terra, ela foi se tornando uma massa em fusão, né? A Terra primordial. Então, ela ficou, vamos dizer assim, fundida, né? Em virtude, eu já falei da convenção da energia cinética em energia calorífera. Então, a outra questão da hipótese da nebulosa, da teoria da nebulosa, né? É que ela é a teoria mais aceita, mas a gente sabe que existem algumas falhas. E algo que pode ser questionado nessa teoria seria Plutão. porque a gente falou aqui que existem os planetas terrestres, que são os quatro primeiros, né? Em ordem a partir do Sol, que seria Mercúrio, Pênus, Terra e Mar. E depois os planetas gasosos, que diferem totalmente dos terrestres, apesar de terem núcleos sólidos. Mas são gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E temos Plutão, que é telúrico também. Sua composição é parecida com os planetas internos, mas está muito além de Netuno, né? Então, nesse quesito, há esse questionamento, né? Da teoria da nebulosa. Por que Plutão estaria após Netuno se ele é um, vamos dizer assim, um planeta telúrico? A gente sabe que não é mais planeta, né? Mas aí tem algumas hipóteses que Plutão poderia ser um satélite natural de Netuno, que se desgarrou da gravitação de Netuno e criou sua própria órbita, ou que ele poderia ser o planeta, o planeta é um outro corpo de um outro sistema solar que foi atraído pela gravidade dos planetas do sistema solar, né? E se prendeu a essa órbita. A órbita de Plutão é bem diferente da dos outros planetas, é muito mais excêntrica. Isso. Além de ser excêntrica, ela também é bastante inclinada, tanto é que ela cruza com a órbita de Netuno, né? Então, esse é um dos pontos contestados da teoria da nebulosa. Mas, outra coisa bastante interessante que comprova ainda mais, apesar disso, mas que comprova ainda mais a teoria da nebulosa, é que no final do ano passado, o ALMA, que é o conjunto de telescópios, né? Ele fez uma foto, uma das melhores fotos de nebulosas estelares já feitas, né? Ou seja, na foto, se o pessoal quiser dar uma pesquisada na internet, ou se quiser entrar na página da New de Grace ou da Carlson, e pesquisar pelos arquivos do mês de novembro, por aí, eles vão ver essa foto dessa imagem que os telescópios captaram, que é a estrela no centro, a própria estrela, e aos anéis de poeira em que os planetas estão em formação. Então, isso ainda, solidificou ainda mais essa teoria da nebulosa. É importante também lembrar que essa nuvem de gás de poeira que formou o Sol e os planetas, boa parte da matéria dela, que seria do hidrogênio e um pouquinho de hélio, são originários do Big Bang. Porém, os demais materiais, eles são provenientes de estrelas anteriores ao Sol que morreram e ejetaram o seu material no espaço. E até vou você tocar no Big Bang, porque o Big Bang, geralmente, as pessoas, quando se fala em origem da Terra, as pessoas associam repentinamente ao Big Bang. Claro, não haveria Terra se não fosse o Big Bang, mas o Big Bang estima-se que ocorreu entre 13 e 14 bilhões de anos. O que eu estou informado, a estimativa mais atual, mais precisa, é 13,73 bilhões de anos. Isso, exatamente. Sempre tem algumas discordâncias, né? Hoje em dia, a discordância, a margem de erro é bem menor do que, por exemplo, nos anos 80. Nos anos 80, diziam que era alguma coisa entre 10 e 20 bilhões de anos. A diferença era grande. Bom, então, sempre essa essa associação de origem da Terra com o Big Bang, né? E o Big Bang, originário a 13,7 bilhões de anos, o sistema solar e consequentemente a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, né? Então, a gente já vê aí um intervalo de quase 10 bilhões de anos entre o Big Bang e a formação do sistema solar. E entre esse intervalo de tempo aconteceu muita coisa, né? Como você citou, essa nebulosa ela realmente é originária de material de outras estrelas, né? Por isso aquela famosa frase de calceio que nós somos feitos de poeira das estrelas, né? Apesar dela ser uma frase muito poética, ela não é uma frase poética, ela é uma frase bem literal. É fatídica, né? É um fato, porque as estrelas em seu estágio final de vida, elas podem se tornar um super novo, né? Ou seja, explodirem. E essa matéria ela vai ser ajetada para o espaço interestelar e vai dar origem a essas nebulosas, né? E essas nebulosas, como a gente já vem falando aqui, elas vão dar origem a outras estrelas. E assim, sucessivamente, em um ciclo constante, né? Então, a nebulosa que deu origem ao Sol, à Terra, à Marte, ou seja, a todo sistema solar é proveniente de uma outra estrela que teve seu ciclo de vida encerrado, né? Com o nosso sistema solar já formado, vamos agora nos focar e nos ater só à Terra. Você sabe dizer alguma coisa sobre qual é a origem da Lua? Eu estava falando aqui da questão desses impactos de planetesimais, né? Que originaram a Terra primordial, né? E esse período em que a Terra foi constantemente bombardeada por esses planetesimais, ou seja, a sua fase de acrescimento está totalmente ligada com a origem da Lua, né? Com a teoria mais aceita para a origem da Lua. E a teoria mais aceita é que nesse estágio final de bombardeamento e que realmente os cientistas chamam dessa forma, né? Período de bombardeamento pesado, um corpo talvez do tamanho de mar teria colidido com a Terra, a Terra ainda estaria em fusão, né? Ou seja, ainda seria uma bola derretida de magma. Então, esse corpo ao impactar com a Terra teria ejetado matéria da Terra para o espaço. A própria matéria desse corpo e a da Terra teria sido ejetada e essa matéria que foi ejetada teria sido aprisionada pelo campo de gravitação da Terra e teria dado origem à Lua. Fica difícil explicar um pouco sem o auxílio visual, né? Mas eu acho que deu para o pessoal entender, né? No final desse período de bombardeamento, desses impactos planetas e mais, no crescimento da Terra, houve esse impacto, esse cataclismo e parte da matéria ejetada da Terra e desse corpo que colideu com ela ficou aprisionado no campo de gravitação da Terra e deu origem à Lua, né? Inclusive, os astronautas da Apolo, quando voltaram da Lua, trouxeram amostras do solo lunar, né? Trouxeram amostras lunárias e elas foram datadas com 4,4 bilhões de anos aproximadamente à origem exata do sistema solar, né? Então, ou seja, a origem da Lua está totalmente relacionada à origem da Terra, né? Assim como dos demais corpos do sistema solar. Além da datação da Lua bater com a datação da Terra, com a com a idade da Terra, existe mais uma evidência que corrobora a afirmação de que a Lua é originária de uma colisão de um pequeno corpo com a Terra. É que a crosta terrestre tem uma composição muito semelhante à da própria Lua, não é verdade? Isso, verdade. A composição da Terra, na verdade, ela é semelhante à de todos os planetas telúrgicos, né? Ou seja, que seriam os planetas internos, ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm a sua composição baseada em metais, em rochas de metais, então, até principalmente silício, então, todos os planetas interiores, a composição deles são bastante parecidas, né? O que fortalece mais ainda essa teoria, né? Como o Universo é homogêneo e isotrópico, é natural que os planetas tenham traços de todos os átomos que existem no Universo. O que muda, na verdade, em maior medida, é a ordem, é a forma como os materiais estão organizados no planeta e a quantidade deles. Exatamente, né? São os variantes, mas, no caso da Lua e da Terra, eles são bem semelhantes, né? O que fortalece mais ainda a teoria, né? Existem diversas evidências, essa é apenas uma delas, né? A questão da datação das rochas lunárias, mas existem várias outras, né? Alessio, uma vez que o nosso sistema solar formado e com a Lua orbitando a Terra, você pode nos descrever como era essa Terra primitiva? A Terra primitiva, no seu estágio final, após o impacto que teria formado a Lua, ela ainda seria, vamos dizer assim, uma massa em fusão, ou seja, de magma, quase uma bola de fogo, vamos dizer assim. Só que, à medida que esses impactos foram diminuídos, a Terra foi se resfriando, naturalmente. Então, vamos dizer assim, uma bola de fogo ela começou a se resfriar e a partir desse resfriamento é que nós vamos ter a origem de um planeta estruturado em camadas, né? Porque a gente sabe que a Terra é estruturada em crosto, manto e núcleo, né? Além de uma atmosfera que a envolve. Então, a chave para a resposta da origem da atmosfera, dos continentes, dos oceanos, está no resfriamento da Terra, né? que se deu a partir da diminuição desses impactos que contenham energia cinética e que essa energia cinética era convertida em energia calorífera que contribuía para o aquecimento da Terra primordial, né? Com esse resfriamento deu-se a origem da atmosfera, dos continentes. Nós também sabemos hoje em dia que o fato da Terra ter uma atmosfera com uma quantidade significativa de oxigênio é culpa dos seres vivos. Afinal de contas, são os seres vivos que mantêm a atmosfera com muito oxigênio. Se os seres vivos desaparecessem da crosta terrestre, o oxigênio desapareceria por completo ou quase por completo. Sendo assim, como era a composição atmosférica da Terra antes da existência dos seres vivos nessa época dessa Terra primitiva? Bom, como você realmente falou, a composição da atmosfera na Terra primitiva era totalmente diferente da atmosfera que nós temos hoje, né? A gente sabe que o oxigênio que nós respiramos ele é proveniente da fotossíntese, né? E a gente sabe que por muito tempo na Terra primitiva não foi assim, até porque logicamente ainda não existia vida, né? A formação da atmosfera que se deu a partir do resfriamento da Terra, né? Ou seja, os gases expulsos pelo magma, né? O resfriamento se deu, eram gases, dizer assim, a composição bastante diferente da que nós temos hoje, né? E eram, dizer assim, substâncias, elementos presentes no magma que foram expulsos, né? Por exemplo, o hidrogênio, o dióxido de carbono, o nitrogênio, o próprio vapor de água, né? E alguns outros gases em menor quantidade. O hidrogênio, ele não era tão presente porque o hidrogênio ele é muito volátil e é a maior parte que escapou para o espaço interestelar. Mas esses elementos, esses gases, como o hidrogênio, o dióxido de carbono, o nitrogênio e o vapor de água eram bastante presentes na atmosfera primitiva, né? O oxigênio só vinha fazer parte da nossa atmosfera a partir da origem dos seres vivos, né? Há uma coisa muito interessante a se falar sobre o oxigênio. É uma coisa que eu sempre defendi. Não é que a Terra seja perfeita para a existência de vida, mas é que em grande medida os seres vivos adaptarão a Terra às suas necessidades. Por exemplo, a tão falada camada de ozônio, a constituição química dela é O3, ou seja, cada molécula de ozônio é constituída de três átomos de oxigênio. Como é que o ozônio se forma? Como é que a camada de ozônio se forma? É um processo diretamente dependente do oxigênio da atmosfera. Porque uma vez que as plantas expelem o oxigênio, as moléculas de oxigênio, o oxigênio formado O2, são dois átomos de oxigênio por molécula. Quando chega numa certa altitude na atmosfera, a energia do Sol é suficiente para quebrar essa molécula que então se recombina formando então o O3 que é o ozônio. Então, a camada de ozônio protege os seres vivos e ela só existe por causa dos seres vivos. Nós sabemos que a superfície da Terra é formada de aproximadamente 70% de água. Se a Terra Primitiva era tão quente, era praticamente uma rocha incandescente, não haviam mares nessa época. Qual é a explicação mais aceita para a origem da água na Terra? A origem da água na Terra também está relacionada com o resfriamento da Terra Primordial. Existem algumas outras teorias que sugerem que essa água tenha vindo de cometas, desses impactos, mas elas não são muito bem aceitas. A teoria mais aceita é a que está ligada ao resfriamento da Terra, porque a partir do resfriamento da Terra, que os gases foram liberados, formaram a atmosfera, nessa atmosfera continha o vapor de água, esse vapor de água consequentemente na atmosfera precipitou e teria formado os oceanos da Terra. mas, como eu falei, existem essas outras teorias, alguns cientistas ainda são adeptos a ela, de que essa água teria vindo em cometas, a gente sabe que os cometas são formados por pequenos cristais de gelo, por gases, e teriam vindo desses cometas, mas ela não é bem aceita porque a quantidade de água presente nos cometas é muito pequena, é uma quantidade muito pequena e não seria suficiente para formar oceanos. então a teoria mais aceita já era assinada ao resfriamento da própria Terra que teria expelido esses gases para a atmosfera, principalmente vapor de água e essa água teria precipitado, ou seja, teria que cair de forma de chuva e formar os oceanos e lagos e rios que nós temos hoje. A constituição da nossa atmosfera atual é de cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, então vê que ele não é o gás predominante, cerca de 0,9% de argônio e traços de outros elementos incluindo água. A nossa atmosfera também é importante por causa do efeito estufa que é tão falado atualmente. Você pode nos falar um pouco sobre o efeito estufa, a importância dele, porque sim, ele tem, até certo ponto, ele é benéfico e ele é muito importante, a discussão de hoje em dia não é o efeito estufa em si, mas é a extrapolação, fortalecimento desse efeito para além do que os seres vivos conseguiriam comportar de modo agradável, níveis muito acima do que deveria ter e também a discussão se esse efeito estufa acima do desejado é de origem antropogênica ou se é natural, ou seja, se não é de origem humana. Bom, geralmente o pessoal quando se fala em efeito estufa eles já têm uma imagem ruim, como se o efeito estufa em si fosse algo ruim, só que a gente sabe que o efeito estufa é imprescindível para a existência da vida, porque o efeito estufa ele permite com que os raios solares eles simplesmente não toquem a superfície e sejam refletidos para o espaço exterior. se não fosse o efeito estufa nossas temperaturas seriam muito baixas. Então o efeito estufa ele aprisiona um pouco do calor emitido pelo sol o que é essencial para a existência da vida. E o que se discute hoje em dia é a intensificação do efeito estufa ou seja, as emissões de alguns gases principalmente o carbono estariam intensificando o efeito estufa ou seja, os raios solares estariam ficando mais aprisionados e estariam sendo pouco refletidos para o espaço interestilar então estaria intensificando o efeito estufa. Seria o Vênus por exemplo ele tem um efeito estufa tremendo mais forte do sistema solar por isso que é o planeta mais quente do sistema solar por causa desse efeito estufa muito intenso. Sim, a temperatura na superfície dele passa dos 400 graus. Isso, porque muitas pessoas também não sabem, pensam que Mercúrio por ser mais próximo ao Sol é o planeta mais quente mas Mercúrio ele não possui atmosfera, então ele não tem como reter calor. Claro que o lado que está exposto ao Sol é bastante quente mas em contraponto o lado que está ligeiramente oposto ao Sol é bastante frio e com relação à questão se a intensificação do efeito estufa é um efeito antropogênico ou seja, é um efeito humano eu pessoalmente ainda fico meio dividido porque lógico a gente sabe que as emissões de ácido carbono tem se intensificado muito e seria a causa principal do aquecimento global mas só que também a gente tem que ver que em outras épocas da história da Terra houve mais carbono na atmosfera do que atualmente e nessas épocas o homem logicamente não emitia não tinha emissões de gás carbônico para a atmosfera então eu ainda fico meio dividido nessa questão se é um efeito antropogênico ou um efeito natural mas de fato o fato é que o homem intensifica sim modifica sim o clima local isso é fato mas o global eu particularmente ainda tenho essa dúvida com certeza mesmo que o efeito estufa não seja de origem antropogênica a diminuição da poluição química emitida pelos carros é fundamental por vários motivos um deles é que independente do efeito estufa ou não ela faz mal para os seres vivos incluindo o próprio ser humano sem falar que aumenta a temperatura local do ambiente o céu fica poluído quem vai em São Paulo sabe do que eu estou dizendo sem dúvida e existe um fenômeno que a gente chama de ilha de calor e muito é causado também por essas emissões além de claro pelas construções pelo próprio concreto por exemplo se você está a meio dia numa cidade no centro de uma cidade a temperatura vai ser bem maior do que se você estiver no mesmo horário em uma zona rural então é óbvio que é bastante importante além desses efeitos também como você falou é tóxico para a gente para os seres humanos mas como eu falei essa é uma dúvida particular que eu tenho que ainda não não tenho conhecimento para dizer se o aquecimento se existe realmente um aquecimento global causado pelo homem ou não sim na verdade ninguém tem muita certeza ainda a comunidade científica como toda também não tem certeza já que a discussão ainda é muito intensa o que nós sabemos é que sim estão havendo mudanças climáticas que nem sempre precisam para aquecer às vezes também são regiões que até esfriam mais mas uma coisa que você falou são estudos que mostram que a composição da terra no passado era diferente inclusive havia mais carbono na atmosfera como que os pesquisadores sabem como era a atmosfera no passado existem alguns métodos um exemplo nas geleiras as geleiras elas aprisionam pequenas bolhas de ar dentro dessas geleiras então os cientistas eles perfuram o gelo e tentam encontrar esses bolsões de ar que estão aprisionados ali há milhares de anos então esses bolsões de ar eles conseguem ter uma pista dos gases que formavam a atmosfera primitiva da terra então essa é uma das maneiras e tem um artigo que depois se o pessoal quiser dar uma lida se chama aquecimento ou histeria global de José Carlos de Molion ele é um estudioso que ele defende que o aquecimento global não é causado pelo homem e nesse artigo dele ele explica como é feito essa questão para saber de como era composta a atmosfera em tempos remotos da terra e esse é um dos métodos pegar essas bolhas de ar que estão aprisionadas em geleiras e estudar para saber quais eram os compostos da atmosfera tão importante quanto saber a composição da atmosfera no passado é saber onde no passado isso ocorreu como os pesquisadores sabem em que data esses fenômenos aconteceram para você ter uma ideia assim isso fala de maneira geral dos métodos de datação geologia na cultura geral assim é muito conhecido a datação por carbono 14 só que o que as pessoas costumam não saber é que o carbono 14 é apenas um método de datação que inclusive tem uma limitação muito grande ele consegue datar objetos de até no máximo 70 mil anos e mais do que isso esses objetos eles são necessariamente até onde eu saiba seres vivos porque coisas inanimadas como pedras não vão acumular dentro de si o carbono 14 o carbono 14 faz parte de um tipo de técnica de datação que é a datação por radioisótopo onde se verifica a idade de alguma coisa a partir da meia vida de um dado composto radioativo sendo que a meia vida é o tempo que metade da quantidade total desse composto no objeto leva para decair para a forma abaixo no caso do carbono 14 ele decai para carbono 12 que é uma forma estável ou seja a partir dela ele não decai para nenhum outro tipo de carbono mais leve bom é verdade o carbono 14 é apenas um dos métodos de datação utilizado na geologia por exemplo o carbono 14 o método de datação por carbono 14 ele não se aplica porque como você falou ele tem uma restrição ou seja ele é muito bom em fazer datações de até 50 70 mil anos então ele é perfeito vamos dizer assim para o estudo da civilização para a arqueologia até mesmo para a história mas para você estudar processos geológicos que ocorrem em decorrer milhões de anos são necessários outros outros métodos e um que você falou que se encaixa no carbono 14 que é o decaimento é um dos tipos que é essa por decaimento através da radioatividade de alguns minerais de alguns compostos é a datação chamada absoluta mas também existe a datação relativa então só para esclarecer esses dois blocos de datação relativa e absoluta a relativa ela é extremamente observacional ou seja quando vamos dizer assim o geólogo ele chega a campo ele vai observar a sua volta as rochas dos relevos e essa é o tipo de datação relativa no qual ele vai falar vai observar talvez o pessoal em casa já tenha visto rochas que elas são sobrepostas em camadas existem algumas camadas são chamadas rochas sedimentares e a datação relativa ela vai observar essas rochas principalmente sedimentares ela vai ver o geólogo vai ver essas camadas e ele vai saber que aquelas camadas que estão na base são mais antigas do que as que estão no topo esse é o princípio da sobreposição ou seja a gente encara por exemplo uma rocha que tem essas camadas como uma linha vertical de tempo quanto mais na base a camada está mais velha ela é então esse método de datação relativa ela não diz exatamente a idade de um elemento de um evento de um objeto de um evento ela serve para comparar objetos por exemplo eu sei que essa rocha aqui é mais antiga do que aquela porque ela tem menos camadas porque tem mais camadas então é extremamente observacional então o geólogo ou o geógrafo tem que ter um olho treinado para isso eu já ouvi falar de casos em que os pesquisadores concluíram que um dado pedaço de rocha estava de cabeça para baixo as suas camadas estavam invertidas essa é uma das exceções porque existe é uma exceção a esse princípio da sobreposição de camadas porque como eu falei se estivesse na base seria mais antigo mas nesse caso que você falou se eles pegaram uma amostra dataram por método de datação absoluta que aí sempre foi por radioatividade e constataram que as do topo são mais antigas do que a da base então esse bloco de rocha foi invertido então aí entram os processos de birogênese da tectônica então talvez tenha havido um soerguimento nessa área o basculamento que a gente chama que é quando uma área soergue mais do que a outra ela não soergue uniformemente quando eu falo soerguer vocês imaginem uma área subindo soerguindo mas isso em uma escala de milhões de anos não é algo que a gente percebe na nossa escala de vidro então talvez esse bloco que tenha esteja como você falou com as camadas mais do topo mais antigas do que a da base talvez tenha havido esse basculamento ou seja apenas uma parte desse bloco de rochas foi soerguido e talvez tenha dado essa forma então existem essas exceções por exemplo tem é que eu não estou lembrado do local tem um local que tem as pegadas de um dinossauro numa rocha que ela está no eixo de 45 graus por exemplo então logicamente o dinossauro não estava andando de lado ele estava andando logicamente no chão e essa área foi soerguida você também não ia falar um pouco sobre a datação absoluta? a datação absoluta existe dentro do bloco de datações absolutas existem vários outros tipos de datação por exemplo uma essa por radioatividade e existe a paleomagnética também a terra só para falar rapidinho da paleomagnética a terra ela inverte o seu polo magnético em um determinado intervalo de tempo e as rochas alguns compostos possuem as rochas também possuem elementos metálicos e conforme o campo magnético inverte esses elementos magnéticos esses metais também vão se ajustar aonde estiver o polo magnético da terra e sabendo esse intervalo em que a terra inverte o polo magnético os geólogos eles conseguem datar a idade dessas rochas por esse método pelo método paleomagnético paleo vem de antigo e magnético já está bem claro e a datação por radioatividade como você bem citou é que é utilizada da radioatividade natural de certos minerais a gente sabe que determinados minerais possuem uma quantidade de tempo característica do decaimento de seus átomos por exemplo o urânio também no rádio o elemento químico rádio os átomos eles podem se transformar num átomo mais leve a partir da emissão de radiação durante um determinado período de tempo e esse determinado período de tempo que esse átomo leva para emitir essa radiação e se tornar um átomo mais estável se chama a meia-vida então se os cientistas sabem hoje a meia-vida de determinado elemento eles podem calcular datar o quanto houve o quanto a taxa de decaimento desse isótopo e assim datar a idade de determinadas rochas o que foi usado para datar as rochas da lua inclusive acredito que também foi usado para datar as rochas mais antigas da terra eu também já ouvi falar de uma técnica de datação que seria por camadas de magma o vulcão expeliria o magma e conforme durante o tempo geológico ele vai expelindo mais magma as camadas vão se acumulando e a partir disso é possível datar é possível também usar esse fato como um princípio de datação eu acredito que dessa forma que você citou acho que você está se referindo à expansão do assoalho oceânico por exemplo as placas tectônicas nos limites divergentes o magma adentra e se resfria e à medida que ele vai adentrando novamente se resfriando vão ficando camadas sobrepostas então novamente entra o princípio de sobreposição seja aquele magma que foi expelido primeiramente logicamente vai ser mais antigo e também acho que nos vulcões quando esse magma é expelido pelos vulcões em erupções vulcânicas também da mesma forma sempre as camadas que vão estar mais na base sempre serão mais antigas é mais ou menos o método que é utilizado na datação relativa pela observação só que no caso do magma tem que ser utilizada a datação absoluta durante toda a nossa conversa sobre datação nós falamos bastante sobre rochas e eu devo destacar aqui a palavra rocha já que que eu saiba geógrafos não gostam muito de ouvir a palavra pedra que o certo seria rocha vamos falar um pouquinho sobre rochas então quais são os tipos de rocha e como é que elas se formam porque a terra é um planeta bastante dinâmico e uma vez que a crosta resfriou na terra primitiva ela não parou ali teve muita movimentação muita água passou como dizem até chegar os dias atuais você citou bem o pessoal alguns não gostam de chamar de pedra tem que ser rocha meu professor mesmo sempre que a gente dizia pedra ele corrigia na mesma hora rocha mas você falou aí sobre os tipos de rocha existem três tipos de rochas são as rochas ígneas as metamórficas e as sedimentares as ígneas são derivadas do resfriamento do magma ou seja do manto esse magma proveniente do manto ele pode se resfriar tanto na superfície pelas erupções vulcânicas o magma é expedido do vulcão e se resfri em contato com a atmosfera ou ele também pode ser resfriado no interior da crosta ou seja abaixo da crosta terrestre ele pode se resfriar e formar uma rocha ígnea e essa rocha ígnea ela pode vir e aparecer na superfície com o passar do tempo geológico que essa superfície foi erudida e essa rocha seja exposta então essa rocha que é formada essa rocha ígnea que é formada no interior da crosta e com o tempo ela é exposta pela erosão ela se chama são as rochas ígneas intrusivas ou seja elas estão dentro da crosta e essas que se formam pelas erupções vulcânicas que o magma é derramado e se solidifica com o contato com a atmosfera são as extrusivas então as ígneas existem esses dois tipos as intrusivas no interior da crosta e as extrusivas pelas erupções vulcânicas e temos as metamórficas que o nome já sugere vem de metamorfose de transformação as metamórficas elas se originam elas tanto podem se originar das ígneas como das sedimentares ou como de outras metamórficas ou seja como é que se forma você tem a borda do continente americano continente americano a borda oeste ela está em no movimento convergente ou seja a placa americana está convergindo com a placa de Nazca a placa de Nazca é a placa oceânica ela é mais densa porque ela é composta principalmente de basalto que é uma rocha ígnea derivada do ensinamento do magma ou seja se ela é mais densa ela vai vamos dizer assim entrar por baixo da borda da placa americana por isso os andes a cordilheira dos andes está em suegimento e por isso ela existe porque essa placa oceânica de Nazca está mergulhando por baixo da placa americana e está forçando a placa americana a sueguer a subir por isso a origem dos andes então as rochas que estão na borda da placa de Nazca que estão mergulhando por baixo da placa americana elas vão ser recicladas no manto ou seja se tinha rochas ígneas elas vão lá para o manto vão ser distorcidas pela temperatura e pela pressão e vão se tornar rochas metamórficas ou seja elas passam por uma transformação através do manto então as rochas metamórficas elas se originam a partir da conversão do manto das altas temperaturas e intensidades do interior da crosta fica difícil explicar um pouco porque não tem um auxílio visual e esse assunto requer muito auxílio visual e as rochas sedimentares elas vão ser originárias também ou de rochas ígneas ou de rochas metamórficas ou de outras sedimentares por exemplo você tem uma rocha ígnea numa montanha o rio vem descendo a montanha e vem erudindo essas rochas ígneas metamórficas e vem trazendo esses sedimentos originários dessas rochas que ele erudiu esses sedimentos vem na água do rio e são depositados ou seja a água do rio fica calma esses sedimentos eles decaem pro fundo do rio e vão sendo depositados em camadas como eu falei antes questão da sobreposição de camadas esses sedimentos são sendo depositados depositados e são sedimentados e formam dão origem a rocha sedimentar então a gente tem esses três tipos de rocha ígnea derivada do resfriamento do magma a metamórfica em que essas rochas tem que ser rochas ígneas ou sedimentares tem que ser levadas ao magma praça da origem é uma rocha metamórfica e as sedimentares que são resultado da erosão em outras rochas o que você falou agora puxa um outro assunto bastante interessante que é o tectonismo de placas o tectonismo de placas basicamente são é que a crosta terrestre ela rachou em várias placas que ficam flutuando sobre o manto terrestre e é um fenômeno bastante recente levando em conta a era geológica a terra que tem 4,5 bilhões de anos só começou a ter essa movimentação esse tectonismo de placas há 200 milhões de anos não é verdade? e foi daí então que o supercontinente que nós chamamos de Pangeia começou a se dividir além disso também a própria teoria da tectônica de placas ela é bastante vamos dizer assim nova porque ela foi formulada só na década de 60 então é uma teoria relativamente nova com cerca de 50 anos como foi possível a terra ser dividida estar dividida em placas tectônicas? bom o principal quem primeiro propôs essa teoria foi um meteorologista chamado Alfred Begner ele propôs que a terra seria dividida nesses blocos e que estariam se movimentando e algumas das evidências algumas das provas que ele colocou seria uma das principais seria o encaixe perfeito entre os continentes ou seja a borda oeste da África encaixa perfeitamente com a borda oeste da América do Sul essa seria uma evidência e existem vários outros por exemplo fósseis encontrados na América do Sul também foram encontrados na África por exemplo os fósseis do mesossauros que tanto foram encontrados na América do Sul quanto na África ou seja seria impossível esse peixe vamos dizer assim o mesossauros seria um peixe atravessar todo o oceano Atlântico da África até a América seria mais logicamente aceitável e esses continentes teriam sido um dia juntos colados é verdade mesmo porque quem estudou a história da evolução sabe que cada região do planeta Terra teve um tipo diferente de adaptação evolutiva que existem vários exemplos eu não vou entrar nesse assunto agora mas só para deixar claro e além disso também tem outras por exemplo a questão das sequências estatigráficas ou seja voltando ao assunto de rochas as rochas da borda oeste da África elas têm a mesma sequência estatigráfica ou seja a mesma sequência de camadas do que as rochas da borda leste do continente americano além também da datação dos paleoclimas que também eram as mesmas só que nada disso foi suficiente para provar a teoria da deriva continental e porque os físicos na época no início do século XX os físicos diriam que isso era impossível por causa da rigidez da superfície da Terra e também Alfred Wagner não conseguiu explicar como esses continentes se moveriam que força seria capaz de movimentar esses continentes ele chegou a sugerir que seriam as forças de marés da lua e do sol mas não foi adiante os físicos vegetados diziam que era impossível e só a partir da década de 60 os sonares ou seja que eram utilizados na segunda guerra mundial os sonares dos submarinos passaram a ser utilizados nos navios e na década de 60 eles mapearam o fundo oceânico e constataram descobriram a cadeia mesoatlântica que está entre a África e a América ou seja a cadeia mesoatlântica ou mesoceânica como chamam ela é o limite da placa americana com a placa da placa africana então a placa africana ela está se separando da placa americana a placa é bem maior do que o pedaço de terra seco que forma o continente porque ela se estende por baixo do oceano certo? ela se estende por baixo do oceano e a cadeia mesoatlântica que é o limite da placa americana e placa africana fica praticamente no meio do oceano atlântico entre a África e entre a América e essas duas placas estão se separando e o sonar ele conseguiu captar registrou essa cadeia mesoatlântica e a partir daí os cientistas começaram a estudar e viram que o assoalho oceânico ou seja o fundo do oceano estava em expansão ou seja o magma adentrava e solidificava e essas placas vinham se afastando e com estudos posteriores foi visto que o que movimentava essas placas era a corrente de convecção do manto ou seja é um efeito simples que a gente pode observar no dia a dia se você colocar numa vasilha com água fervendo no fogão e colocar alguns pedacinhos de legumes alguma coisa assim a corrente de convecção ele começa assim com movimentos ascendentes e depois eles decaem ou seja é como se você você vai perceber que a corrente de convecção ela vai afastar os pedacinhos de legumes para as bordas da vasilha que estiver no fogão porque são correntes que acendem levam o material e a energia para cima e quando chegam no topo eles decaem para a esquerda e para a direita o pessoal imaginava então esse movimento circular ele vai separando essas placas vai fazendo com que as placas tectônicas se movem são cerca de 12 placas tectônicas nós sabemos que a crosta terrestre a espessura dela não é contínua ela é mais fina especialmente na parte onde fica nos oceanos nós também sabemos que o ser humano ele nunca ele nunca conseguiu chegar até o manto eu não me recordo qual é o buraco mais profundo que o ser humano já fez mas faltou muito para chegar para chegar no manto você saber dizer qual é o trecho mais espesso e o mais fino da crosta da crosta e eu também gostaria que você falasse sobre um pouquinho mais de detalhes do que você falou no começo do programa sobre como a terra se divide em núcleo manto manto externo e também afinal de contas como é que os pesquisadores sabem como é que a terra se divide então recapitulando lá para o início essa diferenciação de camadas também está é originária no ensinamento da terra porque quando a terra começou a se resfriar os materiais mais densos os materiais mais densos eles afundaram em direção ao núcleo do planeta e formaram um núcleo ou seja esses materiais mais densos seriam o ferro e o líquido e os materiais mais leves eles acenderam por serem mais leves logicamente ou seja subiram em direção à superfície por exemplo o oxigênio o silício o alumínio e formaram a crosta os materiais de densidade intermediária ficaram entre a crosta e o núcleo e deram origem ao manto seria aí acho que o magnésio por exemplo seria um material de densidade intermediária então essa diferenciação de camadas se deu a partir do restriamento da terra em que os materiais mais pedrasados desceram pela gravidade e formaram o núcleo e os materiais mais leves acenderam e formaram o crosto ficando os intermediários ali formando o manto qual a temperatura média de cada camada? bom acho que as temperaturas elas variam um pouco né para o pessoal ter uma ideia a temperatura da superfície do sol é cerca de 6 mil graus centígrados aproximadamente é exatamente a temperatura do núcleo da terra cerca de 6 mil graus centígrados a temperatura do manto é mais amena bem entre aspas ficaria entre 2 mil e 4 mil graus centígrados dependendo do vamos dizer assim do local né mais próximo à superfície a temperatura logicamente vai ser menor mais próximo ao núcleo vai ser maior então fica entre essa temperatura entre 2 mil e 4 mil do manto sobre a espessura da crosta isso aí é também bastante relativo a crosta ela é mais espessa em regiões montanhosas por exemplo o nível médio da crosta é cerca de 40 quilômetros de profundidade mas por exemplo o Himalaia por exemplo tem cerca de 8 mil metros de altitude se não me engano né então o Himalaia que tem cerca de 8 mil metros de altitude ele vai ter uma raiz adentrando abaixo da superfície também de 8 mil isso já entra um pouco em geomorfologia já é um pouco mais complicado mas só para o pessoal entender toda montanha ela tem uma raiz vamos dizer assim uma raiz mesmo proporcional à sua altitude em superfície abaixo da superfície por exemplo se existe uma montanha de 8 mil metros de altitude vai ter uma raiz de 8 mil metros abaixo da crosta né então a crosta ela é mais espessa nessas áreas montanhosas se a crosta tem em determinado local uma espessura de 30 quilômetros por exemplo mas tem uma montanha de 8 mil metros de altitude ela vai ser bem mais espessa por causa em virtude da raiz dessa dessa montanha né que adentra na astenosfera a astenosfera só para o pessoal se situar é o limite entre litosfera ou seja a camada externa rígida que nós vivemos entre a litosfera e entre o manto mas o ser humano ele nunca chegou a perfurar até o manto muito menos até o núcleo como os pesquisadores sabem a composição e a ordem das camadas da terra realmente como você falou nós seres humanos mal arranhamos a superfície do planeta né mas então como é que a gente sabe que a terra é dividida dessa forma né por incrível que pareça existe um desastre natural que ajuda muito os cientistas nesse quesito né que são os terremotos por exemplo se ocorre um terremoto no Japão as ondas de propagação desse terremoto elas podem ser sentidas do outro lado do planeta né então essas ondas de propagação do terremoto elas atravessam todo o interior da terra e chegam até o outro lado do planeta então os cientistas eles conseguem saber a composição do interior da terra quais são os os elementos químicos como está dividida a partir dessas ondas que se propagam através do interior da terra né dos terremotos então como é isso é feito eles utilizam alguns equipamentos para captar essas ondas e essas ondas elas vão ter comportamentos diferentes à medida que elas passam por materiais diferentes então se essa onda passa pelo magnésio ela vai ter um comportamento diferente vai chegar a esses equipamentos com comportamento com dados diferentes do que se ela passasse pelo ferro ou pelo líquido por exemplo então são através dessas ondas que passam pelo interior da terra e que esses aparelhos captam que se consegue determinar quais são os elementos químicos e se o interior é fluido se ele é sólido se ele é líquido são essas ondas que vão ter comportamentos diferentes atravessando materiais diferentes então o terremoto ele vamos dizer assim dá uma força aos cientistas nesse quesito e o núcleo da terra ele é sólido ele se comporta como sólido porque por causa da grande pressão exercida de toda a massa da terra então a partir da pressão ele se comporta como sólido então ele realmente é sólido por causa de toda a pressão da massa da terra sobre o núcleo então você tem um manto que tem uma espessura considerável e a crosta comprimindo esse núcleo então ele vai se comportar como sólido é do núcleo da terra que também se origina uma das camadas mais importantes para os seres vivos que é a magnetosfera o que você poderia nos falar sobre ela bom a origem da magnetosfera ela está relacionada também com corrente de confecção do manto e com o atrito ocorrido entre o manto e o núcleo então a magnetosfera isso também é aliado ao calor aprisionado no interior da terra em sua formação da terra primordial esse calor ficou aprisionado com esse atrito entre o núcleo e o manto a partir da convecção das correntes de convecção vai originar a magnetosfera da terra e essa magnetosfera ela tem uma importância não só para nos proteger de certas partículas emitidas pelo sol mas também na sociedade humana para a navegação certo? como você falou a importância de dizer assim cósmica seria essa proteção contra algumas partículas e para a navegação a questão da orientação que é extremamente importante na navegação a questão da orientação que está totalmente relacionada com a magnetosfera da terra no caso estamos falando por exemplo de bússolas que seria um instrumento mais antigo que se vale do magnetismo terrestre isso a bússola que foi inventada pelos chineses e desde então tem sido de fundamental importância para a navegação e ela vai se orientar de acordo com o polo magnético da terra a gente sabe que para onde ela aponta é o norte magnético não o norte verdadeiro essa diferença seria uma diferença de cerca de 23 graus aproximadamente vamos pular um pouco agora para a atmosfera nós falamos como da atmosfera primitiva e também a composição da atmosfera moderna vamos falar agora como a atmosfera se divide porque ela tem várias camadas e mais do que isso como a atmosfera é um gás não existe um limite bem definido onde a atmosfera termina a atmosfera também ela se divide assim como a terra a terra se divide em crosta manta e núcleo e a atmosfera também tem essas divisões então partindo da letosfera da superfície a atmosfera se divide em troposfera tropopausa estratosfera mesosfera ionosfera e exosfera e também a termosfera então são várias divisões e existem algumas diferenças entre essas camadas por exemplo a troposfera ela é a região mais baixa da atmosfera onde vai acontecer os processos vamos dizer assim climáticos por exemplo chuvas formação de nuvens vão ocorrer na troposfera que é essa primeira camada que tem aí o máximo dezessete quilômetros de altitude a partir da superfície em seguida a gente tem a tropopausa que seria o limite ou a transição entre a troposfera e a estratosfera e entramos na estratosfera que fica entre a troposfera e a mesosfera e a estratosfera tem uma característica diferenciada porque ela vai ter um aumento de temperatura de acordo com a altitude e também ela tem pela ausência de nuvens e ela vai até uns cinquenta quilômetros acima da superfície já a mesosfera ela estaria entre a estratosfera e a ionosfera a mesosfera ela ao contrário da estratosfera ela diminui a medida que a altitude aumenta na estratosfera a temperatura ela vai aumentar já na mesosfera ela diminui a medida que aumenta e vai aí até uns oitenta quilômetros acima da superfície da terra aí já entramos na ionosfera que começa a partir dos oitenta quilômetros que contém vamos dizer assim o que o nome já sugere contém muitos íons e elétrons seria o plasmo a matéria nessa camada fica ionizada por causa da radiação do sol isso sobre a ação do sol que atinge esses átomos e arranca alguns elétrons fica ionizada e são onde as auroras ocorrem ou seja por essa ação direta do sol e aí a gente já entra na isosfera que é uma das camadas mais externas da atmosfera que vai a partir de 640 até uns 1200 quilômetros de altitude e após a isosfera ainda tem a termosfera que seria uma camada vamos dizer assim que seria o limite entre a atmosfera e o espaço exterior o espaço cosmo nós sabemos que a temperatura da terra não é uma coisa tão simples ela é bem complexa que envolve mais coisas do que a camada do que o efeito estufa natural nós também somos muito dependentes as condições atuais da terra são extremamente dependentes da dinâmica da atmosfera com as suas correntes de convecção e também das correntes oceânicas o que você poderia nos falar sobre essas importantíssimas correntes Bom, como você já falou elas são bastante importantes porque elas praticamente controlam o clima global então as correntes oceânicas e as correntes atmosferas elas trazem vamos dizer assim por exemplo as correntes oceânicas do Ártico elas trazem traz bem com entre aspas água com a temperatura menor e ela é responsável essas correntes tanto atmosféricas quanto oceânicas são responsáveis pela dinâmica do clima global que interagem tanto é que a gente vê acho que diariamente no jornal a gente vê falar em frente fria e a gente vê a junção das frentes frias com frentes quentes e que formam geradas muitas vezes então elas são assim reguladoras do clima global e uma vez que a gente nessa parte eu concordo com a questão do aquecimento global uma vez que a gente interfere nessa dinâmica a gente interfere um pouco no clima as correntes oceânicas elas levam muito tempo levam milhares de anos para completar um ciclo mas as correntes atmosféricas elas são mais rápidas? são mais rápidas pelo seu caráter volato se tratam de gases então elas são correntes mais rápidas do que as correntes oceânicas nós sabemos que ao contrário do que pensavam os antigos até Kepler que as órbitas elas não são circulares as órbitas dos planetas são elípticas ou seja elas têm excentricidade a excentricidade da Terra é de 0,067 e a Terra por conta disso tem basicamente dá para dividir a Terra a distância da Terra-Sol em dois momentos que é o periélio o momento onde ela está mais próxima do Sol que é 147,5 milhões de quilômetros de distância e o afélio que é 152,5 milhões de quilômetros de distância que é o momento que ela está mais distante do Sol pegando assim mais ou menos a média os pesquisadores desenvolveram o que se chama de unidade astronômica que é 150 milhões de quilômetros muita gente pensa que as estações do ano são determinadas pela posição da Terra em sua translação o que não é verdade você pode explicar como é que funcionam as estações do ano? Perfeita a sua observação também é mais um tópico que é bastante confundido essa questão da excentricidade da horta realmente não é um ciclo é uma elipse e as pessoas a maior parte das pessoas elas se confundem e pensam que as estações do ano são causadas por essa proximidade maior ou menor em relação ao Sol seria verão quando a Terra está mais próxima ao Sol e inverno quando a Terra está mais longe do Sol isso é uma distância essa questão do periélio da félio é uma distância praticamente inofensiva não seria uma grande distância né? se for desenhado num papel a elipse que uma elipse fiel a elipse que a Terra percorre em torno do Sol na verdade a olho desarmado nós poderíamos jurar que é um círculo perfeito exatamente então essa distância ela não obviamente ela não é responsável pelas estações do ano as estações do ano do ano as estações do ano elas ocorrem por causa da inclinação do eixo da Terra então se o eixo da Terra a gente sabe o eixo da Terra inclinado em 23,5 se não me engano graus 23,5 graus se a Terra não fosse inclinada fosse como Mercúrio por exemplo que não tem eixo de inclinação né? nós não teríamos estações do ano então o que ocorre? esse eixo inclinado se ele é inclinado em 23 graus em um momento o hemisfério sul ele vai estar mais exposto a incidência solar do que o hemisfério norte já que esse eixo está inclinado né? de um lado o hemisfério sul vai estar mais inclinado e vai receber mais incidência solar então vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte quando a Terra faz o movimento oposto que vai para o outro lado do Sol digamos assim mantendo essa inclinação então a gente vai ver que do lado oposto será o hemisfério norte que vai receber mais incidência solar e o hemisfério sul menos então vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul e as demais posições aí entre esses períodos seriam outono e primavera então não tem nada a ver com a distância entre o Sol entre o Sol e a Terra e sim com o eixo de inclinação da Terra e com isso encerramos esse Astrocast Alessio eu gostaria de pedir uma mensagem final e se possível sugestões de leituras para os nossos ouvintes bom como sugestões de leitura acredito que um material muito bom seria o livro para entender a Terra que é um livro que é considerado assim a Bíblia da Geosciências ele o livro físico é bastante caro fica entre 150 e 200 reais então é bem caro mas tem um livro integral que é um livro completo em PDF na internet então se o pessoal colocar no Google para entender a Terra eles vão encontrar o PDF de cada capítulo do livro é um livro muito bom o primeiro capítulo e o segundo eles abordam praticamente tudo que a gente discutiu aqui e abordam várias outras coisas como formação de desertos de geleiros movimentos de massa enfim clima também outro livro muito bom que vai no caminho para entender a Terra que segue essa mesma tendência é o Decifrando a Terra esse livro é brasileiro feito por autores brasileiros também é caro mas também está disponível em PDF na internet só o pessoal colocar no Google decifrando a Terra então são dois livros muito bons para quem quer iniciar nesse assunto quer dar uma lida então fica essa essa sugestão de leitura aí e para finalizar acho que tem uma frase que eu gosto bastante de Stephen Hawking que ele diz que nós temos que olhar mais em direção às estrelas e menos em direção aos nossos pés nós temos que ser mais curiosos e sempre tentar saber mais então eu deixo essa mensagem nós olhamos mais para as estrelas e menos para os nossos pés Alessio Medeiros eu agradeço muito a sua participação aqui agradeço também por você ser o nosso primeiro colaborador no AstroCast e pessoal até o próximo episódio e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti